Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Jornal da Câmara com produção e apresentação de Amanda Mendes. E Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Confira os destaques dessa edição. Presidente da Câmara participa da inauguração de mais um Sabe Tudo Conecta. Aprovado o projeto que declara o bairro Vanelville como polo gastronômico. Sorocabanos que auxiliaram no resgate de animais no Rio Grande do Sul são homenageados. Projeto que prevê a implantação de cercas elétricas e concertinas em escolas volta a pauta. Confira ainda os destaques das sessões Ordinária e Extraordinária. E a entrevista de hoje é com o vereador Cristiano Passos. E já estamos recebendo aqui no estúdio o vereador Cristiano Passos, que é presidente da Comissão de Ética, da Comissão de Justiça também, e segundo secretário da mesa. Seja bem-vindo, vereador. Bom dia, Amanda. Bom dia, Priscila. Marcos e a todos que estão acompanhando. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Legal, vereador. Obrigada mais uma vez. E vamos já começar falando sobre o projeto de lei de sua autoria, que foi aprovado em segunda discussão na última sessão. Ele retorna agora na sessão de hoje para a votação final. É o projeto que prevê uma campanha permanente de conscientização contra a dengue nas escolas municipais. Uma iniciativa importante, ainda mais que estamos num ano da epidemia de dengue novamente. Exatamente. É bom a gente ter mencionado isso. Eu até comentei com o secretário de saúde, que deixou muito a desejar no quesito da dengue nesse ano, que nós precisamos ter todos os dispositivos à disposição da população, tanto de conscientização como também de prevenção. Por exemplo, o teste de dengue, que não vimos em nenhuma UBS Sorocaba, agilidade nos atendimentos. E quando se trata, por exemplo, de informação, vocês são mães, sabem muito bem disso, que o filho gosta de ensinar aos pais. Ele gosta de trazer uma matéria que a professora ensinou na sala e fala Ah, mãe, olha o que eu aprendi, seria bom você aprender. Tipo assim, ele gosta de ensinar. E eu lembro, poxa vida, eu lembro quando eu estive na escola lá, na década de 80, no início, às vezes vinha uma situação, por exemplo, na época da poliomielite. Naquela época estava em período de erradicação da poliomielite, ainda tinha uns alertas. E eu lembro que eu levava para casa, olha mãe, que a professora ensinou hoje. Aí você via, por exemplo, falar sobre o tétano, o risco do tétano, que antigamente falava muito sobre isso. Aí tinha outras doenças que eram antigas, que ainda tinha uma evidência. E você levava, vinha campanha, vinha folhetos, cartilhas, ensinando como você prevenir daquilo. Então, o projeto nosso visa justamente isso, usar a estrutura da educação e você tirar um tempinho e falar sobre a importância. Por que eu tenho que me cuidar? Como eu tenho que evitar dengue? Não é somente um balde que eu deixo com água, o pneu com água, vai muito além de tudo isso. Então, informações importantes é a educação também. Educação para os alunos e educação para os pais. Então, tomara que seja colocado em prática, não basta apenas a lei, eles têm que poder vivenciar isso no dia a dia. Como o vereador disse, as crianças são mesmo essas multiplicadoras de informação e cobram, puxam a orelha dos adultos, sim. E como o vereador está dizendo, é uma campanha permanente. Não só naqueles anos em que os casos de dengue estão mais numerosos, a criança vem, faz o mosquito, vê a prevenção. Não, é permanente, todo ano, o ano todo. Porque, como a gente vê, os focos, o grande número dos focos estão dentro das casas. Exatamente. Então, daí a importância da criança, que tem até esse olhar mais atento do que a gente, às vezes, na correria do dia a dia, perceber. Mãe, conferiu a calha, o ralo, que ele vai ter obtido essa informação na escola, né? E cobrado a gente para parar e ter esse cuidado mesmo. E a questão, por exemplo, nós estamos numa época em que hoje tudo é tecnologia. Você vê, você liga o computador, você liga o notebook, você liga o celular, tudo sem informação. Só que o grande público, o grande nicho hoje, ainda não é apegado à tecnologia. Você vê que hoje você coloca, por exemplo, um anúncio. A Secretaria de Saúde, através das páginas oficiais da Prefeitura, faz um anúncio. Faz um destaque. Olha, temos tantos casos de dengue em Sorocaba. Está lá na rede social. Só que o público comum, aquelas pessoas que são mais antigas, elas não têm esse hábito de entrar. Então, se elas não tiverem nas mãos um papel, elas não conseguem se informar. Porque a gente se informava antigamente como jornais, com revista quando comprava e o rádio. E TV no horário do jornal. Ninguém fica o dia inteiro entrando em rede social. Então, o material na escola tem que ser material geralmente impresso para levar e os pais e a voz poder se informar. Eu acho muito interessante você continuar dando continuidade a esse tipo de trabalho. E, vereador, o senhor citou outras ações que são necessárias. E o senhor está com um requerimento pedindo para o Executivo a testagem da dengue. E, como já aconteceu anteriormente em praças, para monitorar os maiores focos, enfim. É uma outra frente que o senhor está cobrando. Exatamente. Esse aí, no caso, é o requerimento para que a Prefeitura indique, naturalmente, se está fazendo, se vai fazer. Porque, assim, hoje nós temos, saiu ontem mais um boletim, foram mais de 22 mil casos em toda a cidade. Claro que ainda está longe do 2015, que foram mais de 40 mil. Mas não precisamos chegar ao mesmo número para poder tomar alguma medida. Acho que as medidas devem ser tomadas antes. A prevenção é justamente para prevenir os riscos, prevenir os casos. Então, que sirva de lição nesse momento. E que pode ser que daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco, volte a ter novamente surto de dengue. Então, que a gente saiba como lidar mais lá na frente. Porque o grande problema é isso. Saber não vai acontecer como aconteceu lá atrás. E acontece pior ainda. E lembrando que as UBS já estão com vacinas contra a dengue para crianças, adolescentes na faixa de 10, 12 anos, 30 unidades básicas da cidade já oferecendo a vacina. Mas uma ação, mas a prevenção é o principal. Com certeza. Evitar o problema é melhor do que você tratar dele. Verdade. Mudando um pouquinho de assunto, vereador, vamos falar sobre um outro projeto que está na pauta de hoje também, um projeto de sua autoria, que inclui o evento Motocross no calendário oficial do município. É um evento que já é popular na cidade, né? Agora falta oficializar isso. Exatamente. Por que nós fizemos esse projeto de lei que agora se torna a lei? Quando eu estive à frente da secretária de esporte, nós conversamos com organizadores do Motocross. E como o 2024 é um ano eleitoral, eles estavam com dificuldades de poder organizar o evento Sorocaba. Não é nem questão econômica, nada, porque eles já têm toda uma organização, têm todo um staff, são empresas grandes que estão por detrás, a Honda. Então não é questão econômica. A questão é a seguinte, quando o município cede um espaço, então o município cede o espaço e tem que colocar um fomento, algo pequenininho ali para poder a organização do município. O restante é tudo com a iniciativa privada. E como ano eleitoral eles tinham essa dificuldade. E um dos argumentos que permitia essa organização, que o município cedesse pelo menos o espaço, era justamente o calendário. Que tivesse no calendário do município que seria uma coisa oficializada. E como não tinha nada oficializado, então esbarrava nisso. Acabou sendo organizado 100% com a iniciativa privada. Mas foi feito umas coisas muito às pressas. Porque não podia, por exemplo, eu lembro que ele falou que pessoas da Honda já tinham vindo de fora, já tinham reservado passagem, reservado hotel. Aí imagina você chegar 3, 4 dias antes do evento e falar que não vai ter o evento. Como você responde para essas pessoas? Você não está falando de uma pessoa que mora aqui do lado e que se fala que não vem e ponto final. Não, a pessoa está vindo de longe. Que tem uma empresa, que tem toda uma organização. Então, a gente protocolou, aprovou para poder evitar essa burocracia também. E assim, fomenta também o emprego indireto na organização do evento. E passaram acho que 4 mil pessoas no último evento. Olha, bacana. E vereador, já que o senhor puxou o gancho, a gente não pode deixar de falar um pouco sobre esporte, que o vereador é um grande incentivador, esteve à frente da Secretaria de Esporte. E na semana passada o senhor participou da apresentação do time Sub-21, do Renasce Vôlei Sorocaba. Fala um pouco para a gente como está sendo esse renascimento do vôlei, que já teve tanto destaque aqui na cidade de Sorocaba. É muito bom você ver esse ressurgimento. Tudo começa assim... Começa do zero, começa com... Tem que dar um pontapé inicial. A gente sempre costuma falar no futebol isso. E deu... Graças a Deus, deu certo. Houve, claro, um apoio mais coletivo também. Houve um apoio inicialmente do governo e também o apoio da iniciativa privada, que comprou a ideia, entendeu que o projeto é muito além de jogos e vôleibol, que é um projeto que envolve também escolas que vão fazer, no futebol chamamos as peneiras, no vôlei os laboratórios que você coloca nos bairros. E ali você acaba atraindo, no caso, meninas que gostam do vôleibol. E você pode trazer uma estrela, pode sair uma estrela que está anônima, desconhecida. E assim, a equipe sub-21, ela disputa o Paulista sub-21, porque nós tivemos o fim da temporada, no caso, a Superliga B. São 24 times da elite do vôleibol, 12 da A e 12 da B. E, infelizmente, não conseguimos o acesso para B, para A, perdão. Só que também é aquela questão, se subir para A, com o que tem hoje, é muito arriscado você se sustentar. É igual você ganhar um salário de 5, e você amanhã, querer ter um padrão de 8. Não vai dar, vai faltar. É o que acontece com o esporte. Conforme você sobe de divisão, aumenta tudo. Aumenta os custos, aumenta... O staff é maior. E você vai precisar de mais apoio. Então, elas conseguiram se manter na Superliga B. Teremos esse ano, além do Campeonato Paulista Sub-21, teremos o Campeonato Paulista Divisão Especial Adulto, que são os profissionais. São as equipes de ponta, que temos o SESI Bauru, tem o Osasco, temos equipes de ponta, que são o destaque nacional, campeão de Superliga. Isso atrai bastante o público. O SESI acaba ficando pequeno, naturalmente, para isso. Então, a gente está torcendo. O projeto é que, nesse ano 2025, a equipe alcance o acesso à Superliga A, que daí volta ao patamar do Leite Moça da década de 90. É isso que a gente torce para acontecer. Certo, vereador. E um outro assunto que a gente quer abordar aqui com o vereador Cristiano Passos é a revisão do plano diretor. Lembrando que este ano é um ano de revisão e o vereador esteve reunido com o secretário de Planejamento, recentemente, para tratar do tema. Conta para a gente, para quem nos acompanha, vereador, como é que foi essa reunião, como é que estão as tratativas? Bom, a gente teve essa reunião, aliás, houve uma reunião aqui na Câmara, já houve algumas audiências públicas, e teve uma reunião também com os parlamentares aqui na sala de reuniões para discutir alguns pontos que seriam levados daqui para frente. Primeiro, será feita algumas audiências públicas para fazer um diagnóstico, e depois serão feitas audiências públicas já para decidir quais serão as alterações. São 10 anos a revisão do plano diretor. Então, Sorocaba já está bem atrasado nisso. Aliás, são 10 anos o máximo, não é que tem que ser de 10 anos, poderia ser em 8, poderia ter sido em 7 anos. Porque, com o avanço, você vê que Sorocaba, fora o censo de 2022, em 2019, houve um levantamento que de 2011 a 2019, Sorocaba cresceu média de 80 mil habitantes. 7 anos. Então, 8 anos. Aí você coloca no papel, cresceu a cidade. Em 12 anos, cresceu 23%. E a tendência, ainda mais com esse advento do Rio Grande do Sul, é certeza que muita gente vai vir para cá. Cidades do interior de São Paulo que são destaques, Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba, Ribeirão Preto, principalmente se a cidade é próxima a São Paulo, vão crescer a população. Pessoas vão vir morar em Sorocaba e vai crescendo. Já houve um fluxo de pessoas na pandemia. Já houve muito de São Paulo. Principalmente nos condomínios, em lugares, as pessoas buscavam lugares... E assim, a demanda aumentou na época, a demanda imobiliária. Você vê que na pandemia, muita pessoa, pô, vai quebrar as... Pelo contrário, as imobiliárias cresceram porque a busca foi muito grande. Você bem citou, os condomínios aqui começaram a ter uma demanda grande. O mercado da construção. O mercado da construção e começou a vender na planta e começou a construir rápido. Por quê? Porque as pessoas queriam vir e mudar. E eu conheço gente que mora em Sorocaba há dois anos. E era para cá na época de pandemia. Então, o plano diretor tem que alterar. Existe um vácuo na cidade, alguns espaços que precisam ser analisados. Por exemplo, nós temos uma região ali no São Bento. Se você pegar o São Bento, como você faz para chegar no Carandá? Para você chegar no Carandá, você tem que pegar e ir lá pela rodovia. Existe dentro do plano diretor uma proposta para que haja uma emenda entre o São Bento e o Carandá, o Alto Ipanema, por dentro. Você desafoga um pouco. Você não precisa ir pela rodovia. E também tem outros aspectos que são importantes para o desenvolvimento da cidade. Se você pegar o mapa de cima, você vê a cidade e vários espaços que poderiam ser mais um disso avançado e acabam ficando ali em áreas obsoletas. Então, precisamos analisar tudo isso. E aí, só para a gente finalizar, também tem uma discussão de quem já mora. Às vezes, se a pessoa mora em Sorocaba há um tempo, elas compraram, por exemplo, um terreno em um determinado bairro. Eu ouço direto isso. Ah, mas eu comprei aqui, era tão tranquilo, agora tem uma construtora aqui. Mas o que eu posso fazer? É a lei da expansão. É a lei de tudo que nasce e cresce, não é verdade? É por isso que tem que ter um certo regramento, né, Nando? Claro. Mas não tem como você também segurar o progresso, né, vereador? São Paulo mesmo. São Paulo analisaram o plano diretor agora recentemente e como São Paulo não tem pra onde crescer, já são 12 milhões de habitantes, a capital, o que está sendo feito em São Paulo? Aprovou no plano diretor que você pode ter prédios acima de, não sei se 50 andares, aumentou a distância agora, você pode subir mais os edifícios, tem que crescer pra cima. Aí o trânsito complica, né? E aí você tem que fazer mais estudos, impacto viário e tudo isso, mas faz parte, o crescimento é esse. Vai ser um longo debate, então, até. Totalmente. Diga, vai falar de falar. Vamos finalizar? Tem mais alguma questão? Eu ia falar sobre isso mesmo. É que o vereador comentou a questão do Rio Grande do Sul, né, Amanda? Inclusive ele estava contando aqui pra gente antes de entrar no ar que já morou lá, né? Como é que está essa contribuição de Sorocaba, infelizmente, essa tragédia sem precedentes aí? Qual que é a sua visão e a experiência também de ter vivido lá? Bom, o Rio Grande do Sul, assim, a capital, ela é muito antiga, né? Por isso que chama centro histórico, é muito antigo ali e volta da cidade, tanto que você analisa lá nas notícias, você fala rodoviária, rodoviária, centro histórico que foi um ponto mais alagado, porque estão bem ali do lado. Se você pegar em linha reta do mercado, do mercado, lá no mercado histórico, do mercado do centro histórico ou da rodoviária, se você andar em linha reta, em 50 metros está dentro do lago. Se você andar em linha reta, que está do lado praticamente. Então, tem o muro da Mauá que eles construíram para evitar, depois da enchente de 1941, e aí, como tem aquelas comportas. só que como foi desaguando tanta água dos rios que foram enchendo Taquari, Rio Jacuí, daí tem a Lagoa dos Patos, tudo foi chegando no Guaíba. Aí o Guaíba aumentou o nível dele e quando aumenta o nível é igual você pegar e derramar um copo, ele vai cair. E o que aconteceu? Quando foi vindo a água, chegou um momento que ultrapassou o limite da inundação de 3 metros, aí começou a entrar na cidade. E quando começou a entrar na cidade, começou a entrar nos pontos que são mais importantes, rodoviária, os terminais de ônibus, o mercado que passa 30 mil pessoas por dia, mais de 30 mil pessoas por dia passam no mercado, parou tudo. E assim, tem a questão das bombas que poderiam amenizar o problema. A gente comentou aqui nos bastidores, são bombas da década de 70, que a manutenção delas hoje, você resolve um probleminha aqui e outro ali, mas e as outras peças? Como que você faz? Tem peça que não existe mais para aquela bomba. Eu vou aproveitar da bomba. Tivemos um problema recentemente no estádio aqui o Walter Ribeiro, no SIC. Ainda na disputa do Campeonato Paulista. O que aconteceu? A bomba de irrigação estourou. A Federação Paulista exige irrigação em todos os jogos. E o treinador exige também. Porque o treinador tem que treinar a equipe com dois tipos de gramado, seco e molhado. Aí está seco o gramado. E aí não pode jogar. Tem que arrumar a bomba. Uma bomba para comprar é 20 mil. Aí você sabe que a burocracia que tem porque é municipal para comprar. Para arrumar a bomba. Aí foi lá uma pessoa para consertar a bomba. A bomba é antiga. A peça para você achar é uma dificuldade. Então tem que remendar ela para funcionar. Então é o que aconteceu em Porto Alegre. Então não deu conta. Então agora eu politicamente falando vai ser um drama para prefeitos nessa eleição em Rio Grande do Sul. Tanto de Porto Alegre como das grandes cidades da região. Porque vai ser questionado por que vocês não fizeram nada. E a população vai ter razão de dizer por que vocês não fizeram. Porque o grande problema dos políticos principalmente quem é cargo executivo não se pensa no amanhã. Acaba se pensando apenas no mandato. E quando você pensa apenas no mandato você deixa de fazer aquilo que são coisas mais importantes. O resultado lá está aí. Esse é o resultado. Resultado do crescimento mudanças climáticas. Nós tivemos em Sorocaba uma grande chuva no começo do ano que causou destruição. Claro que em proporções muito menores mas é uma chuva que não acontecia há 40 anos. Então as coisas estão... Choveu na época mais do que em 1981 não tinha chovido tanto aquele volume. Então você tem que prever tudo. Por isso tem que ter equipe técnica equipe que simula uma tragédia. Claro que você não vai simular um tsunami que você não está do lado do mar um exemplo. Mas simular uma super enchente simular enfim alguma situação que seja de urgência. Tem que simular e ter todas as saídas em casos como esse que infelizmente lá não teve para onde correr. E agora é apoiar as famílias né? Amando, vereador a questão humanitária solidariedade que é o que tem que prevalecer. Isso foi bom a gente viu movimentação de todos os meios do poder público da iniciativa privada a gente viu entidades e moradores onde eu moro os munícipes todos lá se reuniram cada um fez a sua parte e igrejas ajudaram entidades ajudaram os clubes ajudaram eu acho que essa força da união do brasileiro nesse momento é muito importante mas vale ressaltar todo tem prazo de validade comida vai termina a roupa vai você tem que trocar de novo mas e agora como fica depois né? Até tem uma mulher que falou assim ah eu vou mudar de cano moro em cano ah eu vou acabar tudo isso eu vou sair daqui eu vou vender a casa mas vai vender para quem a casa? Quem vai querer comprar a casa no lugar onde aconteceu uma tragédia como essa? Então fica aquela questão do amanhã dessas pessoas vai ser um trabalho de anos e anos para a reconstrução e para essas famílias se reerguerem se reerguerem e o estado nesse momento tem toda uma mobilização mas o tempo vai passando a gente sabe quando baixar a água você vai começar a calcular os gastos o que vai fazer e assim até o legado do estado para recuperar essa confiança vai ter que demorar muito também tá certo vereador agora a gente precisa liberar o vereador Cristiano porque vai ter hoje tem sessão ordinária e extraordinária então o dia vai ser longo muito obrigado vereadora até uma próxima eu que agradeço a Amanda Priscila Marcos a todos que acompanham sempre à disposição obrigada e quem quiser acompanhar mais o vereador o trabalho do vereador Cristiano Passos vamos divulgar as redes sociais contato do gabinete do vereador pode entrar no contato lá no Instagram Cristiano Passos 10 no Instagram Cristiano Passos Facebook Olhar Tropeiro nossa página e o contato é o 1599 148 3064 estamos no gabinete 11 à disposição certo obrigada vereador nós conversamos com o vereador Cristiano Passos voltamos daqui a pouco com mais destaques do Jornal da Câmara Mãe você escuta o conselho das suas amigas quando o homem do jornal fala na TV você presta atenção até a mulher até a mulher com voz roubou você ouve mas agora está na hora de você me ouvir mãe quando você sair quando você sair para beber com as amigas deixe o carro na garagem o pai deixa para atender o celular depois da viagem pai andar tão rápido é perigoso a placa de pare é para a gente parar pai não esquece de usar o capacete respeita quem está andando de bicicleta pai não passa no sinal vermelho quando tem gente passando na faixa respeita ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido faça sua parte para um trânsito mais seguro me ouça 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 maio amarelo no trânsito o sentido é a vida você está ligado que cuidar do meio ambiente é a responsabilidade de todos né e aqui em Sorocaba nós temos quatro pontos de descarte ecológico os ecopontos são locais estratégicos para que a gente possa destinar os resíduos que não são recolhidos pela coleta seletiva urbana aqui na cidade é permitido descarte de até um metro cúbico de materiais o que equivale a mais ou menos cinco carrinhos de mão de resíduos como entulhos de obras madeiras de construção civil móveis velhos recicláveis eletrônicos e eletrodomésticos você quer saber quais são os ecopontos aqui de Sorocaba então vamos lá o primeiro é o ecoponto Vila Helena ele fica na rua Roque Sampaio número 100 o segundo ecoponto é no Cajuru na rua Mário Monteiro de Carvalho temos também o ecoponto Júlio de Mesquita Filho na avenida Domingues Martins e por fim o ecoponto Vila Isabel na rua Lourenço Molineiro na altura do número 200 os materiais que são levados aos ecopontos são coletados pelas cooperativas parceiras elas fazem a triagem do que é reaproveitável e promovem a reciclagem e o reuso mas é muito importante lembrar que não é permitido o descarte de resíduos domiciliares como óleos automotivos lâmpadas e pneus então vamos todos fazer a nossa parte descartar corretamente os resíduos que produzimos no ecoponto mais próximo juntos podemos cuidar da nossa cidade e do nosso planeta respeito às ideias e às pessoas Câmara Sorocaba a sua voz a sua casa Já estamos de volta com o Jornal da Câmara e o presidente Cláudio Sorocaba do PSD participou na última sexta-feira da cerimônia de inauguração de mais uma unidade do Sabe Tudo Conecta O novo Sabe Tudo está instalado junto à escola municipal professor Luiz Almeida Marins no bairro Júlio de Mesquita Filho lá na zona oeste da cidade O presidente Cláudio esteve no evento acompanhado do prefeito Rodrigo Manga e dos secretários de educação Cleiton Lustosa e de segurança urbana João Maia Por meio do projeto Conecta serão ofertadas oficinas nas áreas de cultura digital e tecnologia com cursos de informática tecnologia para o dia a dia e apoio escolar entre outros temas Foi aprovado em segunda discussão na última sessão ordinária o projeto de lei do vereador Dilandantas do PL que visa instituir o bairro Vanelville como polo gastronômico de Sorocaba Com o intuito de fomentar o turismo e impulsionar a economia local o projeto propõe a implementação de benefícios fiscais como forma de atrair mais investimentos e negócios para a área O autor utilizou a tribuna para agradecer aos demais vereadores pela aprovação do projeto que segue agora para a sanção do executivo Senhor presidente somente para agradecer mesmo aos demais colegas vereadores que aprovaram esse projeto de forma unânime nosso projeto que institui o Banelville o bairro do Banelville como o polo gastronômico da cidade de Sorocaba projeto que visa trazer um incremento na geração de renda na empregabilidade na questão do turismo nas melhorias para o bairro a promoção de incentivos fiscais por parte do executivo é um projeto maravilhoso que não é somente um projeto do bairro mas de toda a cidade vai trazer muito incremento na prestação de serviços o senhor Banelville já é um polo gastronômico da cidade de Sorocaba agora vai ser reconhecido de forma institucional é só isso senhor presidente eu agradeço já no final da sessão ordinária foi realizada uma homenagem aos veterinários sorocabanos que auxiliaram no resgate de animais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul a iniciativa da homenagem aos membros do RTA Brasil que é a sigla para resgate técnico de grandes animais partiu dos vereadores Fábio Simoa de Landantas e Vinícius Aite o grupo RTA Brasil foi responsável pelo cuidado resgate e salvamento do cavalo caramelo que se tornou um símbolo do salvamento de animais na tragédia ganhando as manchetes de todo o país os veterinários também resgataram mais 80 animais de pequeno e grande porte neste que já é considerado o maior desastre ambiental da história do estado do Rio Grande do Sul em reconhecimento ao ato solidário foram homenageados Leonardo Castro Fábio Tucci Gil Cimino Talita Nunes João Vitor e Matheus Oliveira que receberam votos de congratulações e em nome do grupo o veterinário Leonardo Castro agradeceu a homenagem que foi acompanhada por todos os vereadores em plenário vamos acompanhar primeiramente muito obrigado em nome do grupo nós agradecemos esse reconhecimento é algo que nós trabalhamos pelo menos desde 2019 nessa temática do resgate técnico de grandes animais e ano após ano nós temos crescido como grupo voluntário atuando de maneira independente nos desastres e é importante Sorocaba saber que pode contar não só conosco mas com um grupo que se preocupa de parte técnica de maneira profissional a prover aí os devidos cuidados aos animais nas situações de desastres a gente diz que o ideal é igual um seguro de carro o ideal é que a gente tenha tudo certo para nunca usar mas quando precisar está pronto para ser utilizado e acionado é assim que nós estamos muito obrigado a todos e o projeto de lei do vereador Silvano Júnior do Republicanos que autoriza o executivo a implantar cerca elétrica com certinas e arames farpados para a proteção de próprios municipais será debatido na sessão extraordinária desta terça-feira a proposta que foca na segurança de unidades básicas de saúde de pronto atendimento escolas e creches entre outras instituições está em tramitação desde o ano passado Silvano Júnior falou sobre o retorno dessa proposta à pauta em entrevista para a TV Câmara está um exemplo lá de Santa Catarina onde um louco invadiu a escola e assassinou três crianças matou três crianças feriu a professora e não tinha segurança nenhuma ali nos muros então estou pondo é um arame farpado fora ainda estou pedindo nesse projeto o videocâmera e com guardas que metade das escolas aqui da cidade da rede municipal tem a outra metade não tem em 3 janeiro já teve discussão a vereadora Yara Bernardo entrou com uma emenda agora eu vou pedir para a extraordinária já está nas convenções vou pedir para o presidente colocar na extraordinária para que seja votado o mais rápido possível teve uma enquete de 100% de 90% que é que seja implantado esse projeto e terá início em instantes a 30ª sessão ordinária da Câmara Municipal sobre o comando do presidente Cláudio Sorocaba do PSD em seguida serão realizadas novas sessões extraordinárias constam na pauta da sessão ordinária a campanha criança não namora nem de brincadeira conscientização sobre a dengue nas escolas municipais que nós comentamos aqui com o vereador Cristiano Passos e medalha tira dentes destinada a policiais veículos movidos a hidrogênio evento motocross e dia Marielle Franco de enfrentamento a violência política contra mulheres negras LGBTQIA+, e periféricas são temas de outros projetos da pauta em seguida serão realizadas sessões extraordinárias com quatro projetos em pauta incluindo a denominação da nova policlínica municipal e alteração da lei que trata de convênio entre a prefeitura e a Santa Casa Instituição do Jardim Casa Branca 2 como área especial de interesse social e implantação de cercas elétricas e concertinas em escolas completam a pauta das sessões extraordinárias E essa edição do Jornal da Câmara vai ficando por aqui e nós estaremos de volta na próxima quinta-feira antes da sessão ordinária a partir das 8h20 da manhã Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara TV Câmara e pelas mídias sociais aqui do Legislativo Obrigada por sua audiência até a próxima edição Até lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto